Olá, estamos de volta com o Bom Dia Maranhão para todo o Estado, agora no nosso estúdio avançado aqui da TV Difusora, do Sistema Difusora de Comunicação, na Feira do Livro. E agora eu vou conversar com o cantor e compositor maranhense Vina, que inclusive você já deve ter na internet, você principalmente que acessa a internet já deve ter ouvido músicas, mas talvez o que você não saiba é que ele também é administrador de empresas, além de cantor e compositor, especialista em comércio exterior. E veio dar uma palestra aqui inclusive na Feira do Livro, falando sobre produtos culturais e exportação de intangíveis. Esse é o assunto da nossa entrevista, prazer tê-lo aqui no estúdio da Difusora, viu Vina? Prazer Adolbeto, prazer em todo mundo. É um orgulho imenso estar aqui podendo falar de um outro campo de atuação, um lado profissional da coisa e mostrar que existe uma oportunidade para diversos produtores culturais trabalharem, principalmente os nossos produtores aqui no Maranhão. Já que você falou na palavra profissionalização, a gente entende que o mercado tem passado por um processo significativo, né? O mercado de bens culturais nas últimas décadas, né? Uma dessas mudanças obriga, naturalmente leva o artista a uma maior profissionalização e às vezes até da gestão da sua própria carreira. Isso é um fato que acontece hoje no mundo inteiro, Vina? Uma tendência? É sim. Existe um movimento natural de desmaterialização dos produtos culturais. Hoje você não precisa mais estar naquele local ou naquele tempo para viver aquela experiência. Então você não obrigatoriamente precisa estar na Mongólia ou você precisa estar em um país distante para conhecer, para interagir com um produto cultural, um bem cultural local. Da mesma forma vale também para os nossos produtos aqui no Maranhão. Então no momento que a gente entende que o mundo, a dinâmica do mundo mudou nesse sentido, que relativizou essa questão do tempo e do espaço, você permite a você, cria para você uma oportunidade de um mercado ali. As pessoas querem interagir com aquela sua experiência cultural, as pessoas que têm alguma informação sobre aquele estado, sobre aquela cultura, elas vão um dia ficar interessadas em consumir aquele produto e é uma oportunidade para você se posicionar. resgatar os seus elementos de origem, trabalhar eles e se posicionar, principalmente na internet. Porque com a desmaterialização do físico, os streamings, os ambientes digitais, eles ganham uma força e te dão voz para você chegar nesses mercados e chegar nessas pessoas ávidas pelo teu produto. Ou seja, você é produtor cultural, mas a tua cultura, de fato, aquele conceito de pertencer ao mundo é uma realidade hoje. Mas nesse aspecto, como ser tão global e ao mesmo tempo manter características, manter características locais, a sua identidade? É possível fazer isso? Eu acho que, na verdade, essa é a grande chave para você participar e se posicionar do mercado hoje com o produto cultural e ter um diferencial competitivo. natural, você que tem uma origem, que tem fatores de origem muito fortes, demarcados por aquela sua região, por aquele seu país de origem, por aquela sua história, que só existem ali, naquele momento, naquele tempo, naquele local. Esses fatores de origem, eles naturalmente são diferenciais competitivos que você pode usar a seu favor para comercializar esse seu produto. Um exemplo bem claro, a gente tem aqui no Maranhão produtores de tiquira. A tiquira é um produto genuinamente maranhense, só existe no Maranhão. Então, se eu utilizar esse fator, o fato de só existir no Maranhão, para atiçar a curiosidade e o interesse de outras pessoas que são ávidas pelo mercado de bebidas, com certeza vai despertar nelas pelo menos a curiosidade de um dia experimentar esse produto. E aí é a oportunidade que eu tenho de vender ele. Falei da tiquira, mas também cabe eu como músico, eu uso muito dos elementos da sonoridade maranhense, matracas, pandeirões, fazendo um rock tropical, misturando isso para a minha identidade sonora, mas preservando esses elementos da minha origem. Porque eu sei, na minha consciência, que rodando o Brasil não existe em outro lugar um som parecido com o nosso bom e o meu boi. Isso é um diferencial e eu tenho que usar isso ao meu favor para comercializar, para vender, para me posicionar. Fala para a gente um pouco, assim, de forma objetiva, essa sua pesquisa feita em relação a um produto cultural que é o cinema. Nós temos hoje a produção na Índia, que é muito maior, infinitamente superior à produção dos próprios Estados Unidos, América do Norte. Fala para a gente um pouco sobre isso, porque, assim, se produz muito na Índia, mas ainda falta um espaço maior para a veiculação desse trabalho, para que as pessoas conheçam mais esse trabalho produzido, por exemplo, lá na Índia, como eu falei, no continente. Eu fiz uma pesquisa há alguns anos, uma pesquisa muito interessante sobre mercados culturais e ele foi especificamente voltado para a Índia. Eu fiz um estudo onde a indústria cinematográfica de Bollywood, que fica em Mumbai, ela produz hoje muito mais filmes do que os Estados Unidos, que é a indústria de Hollywood, e ela tem características, assim, muito pontuais, que são muito interessantes para você entender a dinâmica de um mercado cultural que valoriza a identidade de origem. Esse é um dos pontos onde justifica, por exemplo, o fato de um produto cultural indiano, ele ter auto-pertencimento àquele povo, ao indiano, e ele não conseguir circular em outros países, porque a gente não se identifica com aquela história, com aquele formato de película, de filme. Nós estamos orientados para consumir um único formato de filmes, de curta duração, de uma hora e meia. Filmes indianos têm três horas, quatro horas de duração, estão não há nove ou há noventa dias, mas há anos em exibição nos cinemas, então... Assim como algumas pessoas têm dificuldade, por exemplo, em acompanhar o cinema francês, que é um ritmo completamente diferenciado, é uma sensibilidade, é uma outra pegada, digamos assim, né? Isso, e você tocou num exemplo interessante. O mercado francês de cinematografia impulsionou, o governo impulsionou produtores para fazerem filmes voltados para a América Latina, porque para o governo francês é interessante que nós aqui tenhamos uma visão linda e romântica da França através das suas películas. Então, olha só como também por trás de um produto cultural existe também uma ideologia política ali que movimenta o mercado, porque na hora que você interage com aquele país através de um produto cultural, você cria um afeto, cria uma relação, uma experiência ali que te permite fazer outras trocas. Você começa pelo filme, você pode ir para o perfume, depois você começa a querer consumir a roupa. E só retornando à Índia, o hábito cultural de consumir filmes na Índia é tão diferente do nosso, que eu vou dar um exemplo aqui que vai deixar a coisa mais clara ainda para vocês entenderem. Domingo à tarde no Brasil é dia de futebol na televisão. Domingo à tarde na Índia, em Mumbai, é dia de ir ao cinema, ver um filme que está em exibição há nove anos, o mesmo filme. Comprar as bebidas, ir para o cinema com a família inteira. O mesmo filme há nove anos? O mesmo filme, há mais de nove anos. Vamos lá rever aquele ator, aquele mega ator. É uma outra cultura voltada para o cinema, diferente da nossa, que é voltada para o futebol, aos domingos. Então, esses fatores culturais de origem, eles são muito fortes. E nessa minha pesquisa, o que eu fiz? Eu peguei um filme que foi trabalhado em parceria com uma produtora da Inglaterra, chama Sawari A. O filme é um romance indiano. E ele foi, ele foi quase que, ele entrou quase na fórmula de Hollywood, para poder se tornar comercializável aqui. E eu peguei esse filme, essa película, rodei em cinco capitais no Brasil e capturei o feedback do público imediatamente, logo após. O que você achou? Achou cansativo? Achou as cores muito exuberantes? Achou o diálogo infantil? O que você achou desse filme? Para capturar essa informação e me basear para justificar para as produtoras na Índia que existia um mercado aqui, que existe um mercado aqui, potencial. Alguns anos depois, até algumas produtoras circularam filmes, para minha surpresa aqui, como Hanna. Hanna, que até em São Luís teve exibição em alguns cinemas daqui, mas não teve grande repercussão, porque são filmes diferentes. É um outro, gera um outro aperitivo para quem gosta de cinema e de cultura. Mas os fatores culturais estão ali, preservados, e essa minha pesquisa, inclusive, está à disposição para quem quiser depois acessar e ler. Bom, a gente, infelizmente, nosso tempo já está quase se esgotando, mas eu queria que você falasse um pouco sobre, até explicasse para o público maranhense, para as pessoas que estão nos assistindo aqui na Difusora, o que é um queer e qual é a função política da arte, que é uma coisa muito forte no teu trabalho, trazer à tona, discutir temas como, por exemplo, a liberdade, o amor, enfim. Como é que você leva isso para o teu trabalho? Eu queria que você explicasse para a gente, falasse um pouco. Bom, eu acho que hoje, além, a gente está falando aqui da relativização das coisas, dos bens, a gente também está passando por um momento onde a desconstrução do gênero está muito presente. Ela sempre existiu, mas hoje ela está em evidência. E é muito importante a gente se reafirmar enquanto aquilo que somos. E eu uso a minha arte, a música, além de levar o Maranhão comigo, eu também levo a diversidade de cores, a diversidade de gêneros, as diversidades de expressões de gêneros que existem. O queer é uma dessas expressões a qual eu me identifico no palco, em que o maranhense conhece como o qualira, é o famoso qualira, ou aquele afeminado que usa maquiagem, um homem afeminado que usa maquiagem, usa saia, e a gente não tem vergonha nenhuma de usar esses elementos, porque a gente se identifica. Então, é muito importante que as pessoas tenham orgulho daquilo que elas são, assim como elas têm que ter também orgulho de onde elas são, e usar tudo isso a seu favor. Não é uma questão de você ganhar dinheiro com o que você é, é uma questão de você ser naturalmente. Até porque ali não é um personagem, não tem uma máscara ali, não é? Não é um personagem, não é um personagem. É você, é você existindo e usando estratégias de mercado para se posicionar como um outro qualquer mercado. E esse manifesto pela liberdade de expressão sexual, inclusive, que você leva no seu trabalho, como é que tem sido recebido pelo público, principalmente nesses tempos difíceis que a gente está vivendo, um tempo de monitoramento maior, de um rótulo maior, e até, eu diria, de uma perseguição, inclusive, de não entendimento da questão da diversidade, né? Como é que tem sido isso? Como é que tem sido essa forma que é também uma resistência, né? Fazer arte como uma resistência. Olha, esse é um momento, ele é um momento muito delicado, porque a gente está vivendo uma onda de conservadorismo e de, ao mesmo tempo que vive essa desconstrução do gênero, eu lembro muito da década de 60 com o tropicalismo, que bombou naquele momento, porque a gente viveu exatamente isso. A onda conservadora chegou no Brasil, inclusive com militares, mas a gente usa exatamente a arte para promover isso, promover essa desconstrução, essa reflexão sobre a diversidade de gêneros e também sobre um posicionamento político voltado para essa diversidade. Obrigado, Vina. É um prazer tê-lo aqui. Parabéns pela palestra aqui na Feira do Livro. Obrigado por tê-lo aqui na TV Difusora, viu? Obrigado pelo convite. Depois procurem nas redes sociais o Vina. Todo o conteúdo está lá disponível.